Oh, aleluia, enquanto você aplaude, vai dando glória a Deus aí, pela sua presença, pela sua presença, Oh, aleluia, amém, glória a Deus, bom dia, cumprimento aí com um soquinho, o teu irmão, não um soquinho no olho, amém, mas, na mãozinha dele aí, antes de se assentar, Glória a Deus por essa adoração, que presença do Espírito Santo, quando você entende a presença do Espírito Santo, aleluia, Deus é bom, amados, amém, Quando você tiver um bom Natal aí, né, com a família, todo mundo, alguns já viajaram, outros ainda não, então, fala assim para o seu irmão, se você não pôde viajar dessa vez, não tenha inveja de quem foi, é, eu estou sendo para chover, só porque o irmão foi para a praia, Mas Deus é bom, amém, quero falar hoje sobre um tema, o, a igreja como o corpo de Cristo, amém, domingo que vem já vai ser a ceia do Senhor, Vamos entrar em 2021, nós temos uma palavra, é, junto com o apóstolo Géser e alguns apóstolos no mundo, de que o próximo, essa década seria conhecida como a década da, do evangelismo, E o primeiro ano seria esse, de 2020, e nós vimos muitas necessidades, então, eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas hoje, estão mais sensíveis ao evangelho, Então, se a gente pregar o evangelho, se a gente testemunhar Jesus, se a gente falar do amor de Deus, as pessoas vão vir para Deus, amém? Então, no próximo ano, que será chamado o ano da restauração, para o nosso ministério, a visão que Deus nos entregou, Envolve essa restauração, da gente voltar a falar, com o entusiasmo, da pessoa mais importante do mundo, da Bíblia, de tudo que é Jesus, amém? Então, qual a função do corpo de Cristo? Ele veio, era Deus, vocês podem sentar, viu irmãos, obrigado, vocês estavam uma benção hoje, viu? Acho que comeram peru, mas, isso foi uma benção irmãos, estava uma presença aqui, E, essa, 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 importância de Deus, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu Jesus, e aí eu queria te dar uma pincelada hoje, para entender a palavra que eu vou ministrar, Então, pense o seguinte, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? Eles estão no céu, e aí, o Pai, sabe, que vai chegar uma hora, que Ele vai ter que fazer um plano de salvação, que é Jesus, Mas, antes de Jesus, Deus vai fazer algo, Ele vai fazer o primeiro homem, que é Adão, Então, Ele coloca, no Adão e na Eva, o seu DNA, sua genética, diga assim, genética espiritual, Isso significa o seguinte, que Adão ia ser como Deus, porque ele saiu de Deus, Quantos entenderam? Então, esse primeiro casal, tem um poder tremendo, qual? Tudo que eles gerarem, eles vão estar gerando a genética de Deus, Então, pensa numa humanidade, que ia começar a ser gerada, dentro da genética de Deus, do DNA de Deus, parecidos com Deus, tudo bem? Quando Satanás entra na história, o que ele faz? Ele vai contaminar o casal, através da desobediência, ele vai contaminar o casal, contaminando o casal, ele vai contaminar a genética, deu para entender? Então, a partir da queda do homem, a genética agora não é mais pura, não é mais aquela genética de Deus, então, a gente sabe que, hereditariamente falando, o DNA de quatro gerações atrás, vai fazer efeito na nossa vida hoje, genética de quatro gerações para trás, então, imagina aqui, a ideia do inimigo, ele precisa perpetuar, uma genética contaminada, então, a cada quatro gerações, o pecado da primeira geração, tende a voltar, porque se voltar, vai pegar mais quatro gerações futuras, quantos estão entendendo? Então, isso vai vindo, e vai contaminar toda a humanidade, porque elas vão ser geradas debaixo de um DNA contaminado, por isso a Bíblia diz, e Adão, como o primeiro homem, Adão, pecou, e isso trouxe uma confusão, amém? Mas aí, Deus vai enviar Jesus, quando Jesus vem, Ele não vem só para salvar você do inferno, Ele vem para curar a genética, Amém! Você devia dar um glória a Deus maior, quando Jesus entrou na sua vida, na minha vida, Ele não fez só uma obra nessa, nessa semente presente aqui, mas Ele foi atrás, Ele foi lá no fundo, há quatro gerações, e trouxe um livramento, uma cura, para que a partir dessa geração aqui, o DNA seja o DNA de Deus, porque quando Jesus entrou na sua vida, Jesus é Deus, amém? Ele veio como homem, mas na genética e no DNA puro de Deus, então, se Ele entrou na sua vida, aconteceu a mesma coisa, quando Deus fez o Adão, porquê? Porque você é nova criatura em Cristo Jesus, então, alguém diga para alguém, diga assim, ó, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, por isso, e Paulo fala, as coisas velhas já passaram, e tudo fez novo, e aí, acontece esse processo, qual? Agora, a função do corpo de Cristo, é a igreja, então, quando Jesus morre na cruz, Ele diz assim, está consumado, ou seja, não tem mais nenhum outro plano de salvação, não tem outro caminho, não tem outro jeito, todo o sacrifício de Jesus, foi importante, Ele está falando agora, está consumado, o céu está aberto, está aberto para quê? Para que a gente continue trazendo a genética pura de Deus, então, o mundo ficou dividido, uma história antes de Jesus, e uma história depois de Jesus, ou seja, se você pegar a tua vida, antes de Jesus, é uma história, mas se você pegar a tua vida, depois que você entregou a sua vida para Jesus, você vai poder dar glória a Deus, por tudo o que Ele tem feito, amém ou não amém? E aí, antes de Jesus sair da terra, Ele vai deixar a igreja, e a igreja somos nós, cada um de nós estamos aqui, o templo é importante, já falamos isso, para nos reunirmos, para trazer essa presença maravilhosa do Senhor, mas como igreja, nós precisamos entender, como proceder, porque a igreja, não é para si mesma, você não é uma igreja, para você mesmo, a partir do momento, que você se tornou igreja, você se tornou o corpo de Cristo, então, o que é a igreja apóstolo? é a continuação das obras de Jesus na terra, você entendeu? Então, quando Deus olha para você e para mim, Ele tem a expectativa, de que Ele pode continuar a obra, que Ele começou no filho, através do corpo, que é a igreja, por isso nós precisamos entender isso, então, quando a gente fala igreja, nós pensamos na organização, ela é importante, amém? ela tem CNPJ, ela tem diretoria, ela tem tudo isso aí, porque é uma razão social, para ser reconhecida diante dos homens, mas a igreja que é reconhecida diante dos homens, é a igreja espiritual, que sou eu e você, então, as duas precisam andar juntas, por exemplo, nós temos essa pegada agora, de todo mundo usar máscara no culto, sim ou não? se a gente falar assim, ah, não vou usar máscara, e vem algum fiscal aí, ver pessoas sem máscara, a igreja vai ter um problema, ó, a igreja física, não está cumprindo algumas coisas, e aí a espiritual, também vai ter um problema, então, não dá para separar muito, uma coisa da outra, então, olha que tremendo, o que eu quero ministrar nessa manhã para você, primeiro, que você é importante, na obra de redenção desse mundo, você é o corpo de Cristo, na terra, eu e você damos legalidade, aquilo que é espiritual, para habitar no mundo físico, não, vou repetir essa, foi forte agora, está tudo bem com vocês? desentala o osso do Chester aí, para dar uma glória a Deus, amém? reage a palavra, mas olha que tremendo, quando você recebeu a Jesus, Jesus agora é espiritual, amém? o Espírito Santo é espiritual, ninguém vê, Deus, Pai, espiritual, então tá, agora que você recebeu Jesus, você é corpo físico, então, quando você recebeu a Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem autoridade, para fluir no mundo físico, através da sua vida, assim, como o inimigo, Satanás, seus demônios, também fazem isso, às vezes você olha para uma pessoa na rua, você fala, não é possível, só pode ser o demônio isso aí, e às vezes você olha para uma pessoa, que ela é tão crente, ela tem tanto Deus, você fala, meu Deus, essa pessoa não é desse mundo, como assim perdoar, como assim fazer isso? É verdade ou não é? Então, o papel da igreja, é continuar, a obra de Jesus, porque ela não parou, ela só vai parar quando ele voltar, então vivemos um ano, de muita perturbação irmão, mas muita guerra, muitos desistiram da fé, desistiram da igreja, desistiram da família, desistiram da vida, o número de suicídios aumentou muito em 2020, desespero total, gente passando fome de verdade, gente que perdeu a casa, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, enfim, você viu tudo isso aí, o que Deus está querendo nos trazer? Qual é a nossa, é, nossa função, nesse mundo? Então, se a gente pensar, peraí, já que nós somos a igreja, e está todo mundo com fome, então nós vamos dar comida para esse povo, mas comida não é salvação, então nós podemos pegar um monte de cesta básica, ir nas favelas, a gente pode fazer um monte de coisa assim, mas se a gente não levar o Cristo, eles não vão mudar de vida, irmãos, porque a única coisa que vai fazer as pessoas mudarem de vida, é você e eu, como igreja, voltarmos a fazer a função da igreja, que é continuar a obra do Cristo, mas quando a gente pensa em organização, então a gente começa a ser religiosos, então a gente diz assim, a minha igreja, é uma benção, você está indo igual a igreja, eu estou indo na igreja tal, aí, é ruim essa igreja aí, e na minha, e aí a gente começa, a sair da função do corpo, ó, nessa igreja, não pode isso, não pode, não pode, não pode, nessa daqui, pode, 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 e aí a gente começa a ficar, totalmente fora, daquilo que é a função, e aí eu fico imaginando Jesus, dentro de mim, o Espírito Santo dentro de mim, o Pai dentro de mim, porque é a forma dele se tornar legal no mundo físico, esperando que eu estenda a mão, então por exemplo, estender a mão como Jesus, para curar pessoas, falar, a palavra do Pai revelada, ministrar milagres, eles estão esperando a gente tomar uma posição, porque eles, Pai, Filho e Espírito Santo, já são legal no mundo físico, através da sua vida, mas quando eles estão aqui, borbulhando dentro de nós, para poder agir, nós estamos fazendo coisas, que não é para ser feito, em que sentido, somos religiosos, eu não estou falando do pecado irmão, pecado é consequência da nossa vida, como vocês estão aqui, não irmão, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, agora eu preciso saber o seguinte, qual é a minha função? Então, eu quero te dar alguns exemplos aqui na palavra, para que a gente entre no próximo ano, porque o próximo ano irmão, muita gente vai vir para Jesus, porque é a solução, não tem jeito, está caindo a ficha das pessoas, não dá para confiar em homem nenhum, em nenhum plano de nada, de governo nenhum, porque eles não sabem o que fazem, está todo mundo perdido, mas Jesus tem a solução, Ele falou, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é o que vai acontecer em 2021, muitas pessoas vão se achegar, e deixa eu te dar uma dica de evangelismo, você não precisa trazer a pessoa aqui na igreja, para ela aceitar Jesus, você pode orar com ela no ponto de ônibus, na rua, no metrô, no carro, em qualquer lugar, você pode ser a igreja, e manifestar, a glória de Deus, aí você vai estar continuando a obra de Jesus, quando estão aqui? porque quando vira organização, e a gente se torna crente religioso, nós invertemos o papel, então quando a igreja, por exemplo, alguém já foi em pronto-socorro aqui? No pronto-socorro, passou mal a noite, fora de hora, correu no pronto-socorro? Levanta a mão, quem já passou por isso? Olha aí, quase todo mundo, né? Quando você chegou lá, estava aberto? No pronto-socorro? Estava ou não estava? Você foi atendido? Já pensou se você chega lá, e o pronto-socorro está fechado? Não, hoje é Natal, está tudo fechado, morre ali com Deus, viu? Mas porquê? Não, o médico está viajando, é Natal, e no pronto-socorro, é lugar do quê? De gente sã, ou de gente doente? Doente, então presta atenção, porque a igreja, templo, é um pronto-socorro espiritual, e as pessoas vão começar a correr para as igrejas, não vou repetir, elas vão começar a correr para as igrejas sérias, e querer um remédio, para a depressão, para a angústia, para as dificuldades emocionais, para os problemas de relacionamento, elas só vão saber isso, na igreja, elas vão precisar correr para a igreja, e a igreja vai precisar estar aberta, o templo precisa estar aberto, e aí a igreja, que sou eu dentro do templo, posso funcionar, você está entendendo irmão? Eu estou ficando meio filósofo aqui, não estou confundindo não, você é a igreja, e ao mesmo tempo, o templo do Espírito Santo, então Deus vai levar pessoas aflitas até você, para que você faça o papel de Cristo, essa pessoa vai receber oração, vai receber imposição de mãos, milagre, libertação, vai ser tremendo, e vai ser normal a pessoa falar, onde você está indo? Que igreja você está indo? E você fala, mas não é para, ah não, você tem que vir na minha igreja, mas eu moro lá em Santana, não interessa irmão, já está salvo, se a pessoa receber a oração, você levar ela a Jesus, ela receber a Jesus, irmão, ela já está salva naquela hora, aí a questão da igreja, é Deus que vai levar ela para onde Ele quiser, mas nós precisamos fazer o papel, então você está aqui ó, num pronto socorro espiritual, e você tem que tomar cuidado, para não pegar a doença do cara do lado, por isso tem que usar máscara, e máscara é aqui ó, nariz e boca, tá? Porque é assim que funciona no pronto socorro, sim ou não? na igreja também, na igreja a gente fala assim, é normal a gente falar assim ó, os religiosos né, eu ia falar assim, os religiosos não estão aqui, e não vieram, não, eles estão aqui, todos nós, bando de religiosos, porquê? porque a gente é assim, aí você está aqui na igreja, e chega uma pessoa, começa a frequentar a igreja, só que ela tem uma patologia, diferente da sua, e quando você vê, você está ficando igual a pessoa, não para o positivo, a pessoa fala assim, que igreja abençoada hein, que culto gostoso, é adoração, ele menina é uma benção, ele menina ali, aí a pessoa da patologia, fala assim, é uma benção, mas esse chão inclinado né, a gente fica sentado, meio que indo para a frente, isso é ruim para a coluna, você que nem, nunca tinha pensado nisso irmão, começa, rapaz sabe que é verdade, eu estou até andando, meio para a frente, assim na rua, de tanto, eu sentei nessa igreja, você gosta do meu estilo de pregação, mas aí chega uma pessoa e fala, mas esse pastor brinca muito, você fala a verdade hein, aí vem outro e fala, parece papagaio, anda para lá e para cá, anda para lá e para cá, a gente fica com o pescoço, vira para lá, vira para cá, mas até o momento, você não tinha nem percebido isso, você estava só interessado na glória, na presença, no poder, na manifestação de Deus, até que chegou alguém, com uma doença diferente, e passou para você, então olha para o sermãozinho e fala assim, você está entendendo? Marcos capítulo 2, versículo 17, acho que vai estar ali no telão, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe, os sãos, não necessitam, de médico, mas sim, os que estão doentes, eu não vim chamar, os justos, mas sim, pecadores, então presta atenção, tem dois tipos de pessoas na igreja, o doente e o pecador, e é um propósito irmão, se não nós vamos fazer, só uma seleção de gente salva, por exemplo, quem já é salvo aqui, levanta a mão e dá uma glória a Deus, de novo, quem é salvo, levanta a mão e dá uma glória a Deus, quantos tem na família, uma pessoa que não é salva, levanta a outra mão e dá a glória a Deus, você está entendendo? mas porquê que a gente não consegue salvar mais as pessoas? Porque nós, começamos a nos tornar religiosos, e aí nós vamos ir para um outro caminho, como estava acontecendo aqui, Jesus estava comendo com os pecadores, e os fariseus religiosos, foram falar com ele, ô, você não se incomoda não, entrando na casa de pecador, comendo com o pecador, e aí Jesus falou, então, eu não vim, para quem está de boa, eu não vim para o cara que não tem problema, eu não vim, eu vim para o doente, eu vim para o pecador, o doente, é só duas pessoas, eu glória a Deus, deixa eu te falar, você precisa saber que antes, você era esse cara aí, esse doente, esse pecador miserável, eu era esse cara aí, mas aí ele veio, por isso a palavra diz, e aquele que deve mais, quando é perdoado, ele adora mais, então, pensa no seguinte, Jesus, está falando isso, para mostrar para nós hoje, como igreja, que essa é a função, mas o que o diabo pôs na nossa mente, durante anos e anos, a gente, quando se converteu, a gente se afastou dos amigos, e não eram crentes, a gente começou a se afastar, oh, aquele cara ali, puxa um fumo, então sai fora, aquela outra ali, é prostituta, sai fora, aquele outro ali, é bandido, aquele outro, mas eram todos amigos, porque o diabo sabe, que quando você recebeu Jesus, seu DNA muda, então, ele tem que isolar você, dos seus amigos, porque a salvação, que entrou na tua vida, era para tocar, todos os nossos amigos, e hoje a gente quer, nações por herança, é verdade, a visão missionária, que nós temos como igreja, é poderosa, mas não é muito mais fácil, a gente falar de Jesus, para aquele que a gente conhece, sim ou não? Mas como nós nos tornamos religiosos, então nós começamos a fazer, seleção de pessoas, essa aqui é legal, essa aqui não, ó, essa daqui só falta ser crente, até dá para andar com ela, mas ela ainda não é, está esperando você falar, sabia que tem gente, amado, desesperado para falar, dos seus problemas, das suas necessidades, e elas estão esperando encontrar uma igreja viva, então essa atmosfera que a gente vem buscar aqui, essa presença que a gente recebe todo domingo, toda quinta-feira, todo dia de culto, é para que a gente recarregue a bateria, para que lá fora, a luz possa brilhar, porque luz irmão, só vai brilhar na escuridão, então vou te dar alguns exemplos, primeiro, diga assim ó, a expressão do amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê, no nome do unigênito filho de Deus, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras, eram más, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras, não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que, as suas obras, sejam manifestas, porque são feitas, em Deus, alguém pode dar um glória aí? Então, duas coisas, eu queria deixar nesse primeiro ponto aqui, primeiro, que Deus não está interessado em te condenar, Deus amou o mundo, de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então a obra de Jesus, na minha vida e na sua vida, é resgatar pessoas da morte, para a vida, e aí o versículo diz, Ele não enviou Jesus, para que condenasse o mundo, para julgar o mundo, irmão, se Jesus não vai julgar o mundo, porquê que você e eu, queremos julgar as pessoas? A função dele, não foi julgar pessoas, quando as pessoas viam a Jesus, Ele não falava assim, não, está bom, tranquilo, então a religiosidade, tem feito com que a igreja viva, eu e você, travemos aquilo que é a função de Deus, na nossa vida, porque é mais fácil, ficar julgando, a pessoa do pastor Frank, por qualquer falha, e ele tem bastante, como eu também tenho, do que a gente estender a mão, e falar tranquilo, eu estou com você nessa pegada aí, você não vai morrer aí, é simples, vai lá no CTA, você vai ver, os jovens estão lá já, há oito anos, esse trabalho, você conversa com as pessoas, elas falam assim, ó, eu não tinha mais valor nenhum, para ninguém, nem para a minha família, nem para os meus amigos, nem para mim mesmo, e a culpa não é deles não, é minha, mas vocês estenderam a mão, sem nem saber quem eu era, e eu conheci um Deus, que eu não conhecia, amados, precisamos entender a função, também não é para você sair daqui, e a sua mulher falar para você, você tem que mudar, não é isso aí, e você fala, rapaz, seu falha, é para ninguém me jogar, seu safado cachorrão, porque tem gente amada, que é tão religioso, que ele usa a palavra a favor dele, não é isso que eu estou falando, estamos falando de posição, de entender, meu, é mais que uma religião, ter Jesus, é mais que uma religião, um dogma, é uma vida poderosa, de manifestação, da trindade, é por onde a trindade, vai se manifestar, quando você chega, as trevas desaparecem, os demônios deixam as pessoas, elas são curadas, restauradas, transformadas, voltam para as famílias, e o DNA delas mudam, entende, porque não dá para ser, tão mesquinhos, egoístas, dentro de uma religião, e quanta gente doente irmão, quanta gente doente, é só andar um pouquinho, você vai ver, camarada entrou aqui outro dia, para roubar o fio, do poste da igreja, lógico, e para vender usa droga, então existe uma necessidade, amado, olha para mim um pouquinho, existe um clamor, das almas, elas estão clamando, e o diabo é tão, presta atenção no que eu vou falar, amém? Ele está pela internet, mas o diabo é muito bom, no que ele faz irmão, porque ele conseguiu tirar do nosso coração, a paixão por almas, e colocou uma paixão pelos pets, também, deixa eu retificar aqui, se não, está na internet, pessoal lá, os youtubers, vão falar que, fazer meme lá, falando, eu estou falando mal dos pets, não, eu também tenho, o que eu estou falando, amado, é que se você não prestar atenção, você está valorizando, mais uma vida, de um animal, do que a vida, de uma pessoa, ou não é verdade? Mas é um mercado, é uma indústria, e cresce muito, milhões e milhões por ano, tem agora, cemitério do cachorro, cemitério do pet, o cara me chamou, para ser sócio uma vez, posso, tem um negócio tremendo aí, falei, o que que é? Cemitério do pet, a gente tem um, querendo colocar em vários lugares, o negócio é bom, dá dinheiro, e vem cá, os caras traz o cachorro no carro, as famílias vão, os outros cachorrinhos, tem foto, da família com o cachorro, quem ouviu falar disso já? Agora lançado, o plano de saúde, para o cachorro, viu isso agora aí? Essa é mais nova, não, melhor, a mulher falou, melhor, às vezes o sanção, passa mal, a gente tem que correr com ele, então, tendo plano de saúde, é melhor, criatura, você não tem um plano de saúde, vai pagar um plano de saúde, para o pet, será que nós estamos ficando louco? Será que ninguém consegue falar a verdade? A igreja precisa voltar a ser igreja! Nós estamos invertendo valores, irmãos, não tem problema você ter seu pet, seu cachorrinho, gatinho, macatinho, sei lá o que você tem, e cuida bem, já que vai ter, não é para maltratar, nem abandonar na rua, nós somos contra tudo isso, mas presta atenção, é uma estratégia, por isso a igreja está fria, ela não está fria com Deus, ela está fria com o ser humano, olha que presença nós sentimos aqui, porque nós estamos tratando do espiritual, e quando você trata do espiritual, Deus vem, manifesta a sua glória sobre a sua vida, mas você não pode ficar lá fora, sem ter amor pelas pessoas, a gente vê uma pessoa passando fome, morando na rua, e do lado um cachorrinho, a gente dá comida para o cachorro, está adiante do cachorro, enquanto que Deus amou o mundo, de tal maneira, que Ele deu Jesus, o melhor que Ele tinha, por amor de você e de mim, agora o que Ele está esperando da igreja, se a igreja também, dê Jesus ao mundo, Deus está esperando isso, mas o que a igreja faz? A gente condena, a gente julga, você passa na rua, vê um andarilho lá, uma mulher, quatro filhos, aí a gente fala assim, está vendo, não tem nem onde morar, e ainda vai fazer filho, a gente nem sabe quem é a pessoa, e nem porquê ela está ali, mas é rápido o julgamento, porque essa é uma igreja religiosa, mas se ela se tornar uma igreja viva, antes de julgar, nós vamos querer conhecer, saber, porquê? Uma vez nós evangelizamos uma pessoa, e ele estava lá na rua, no centro da cidade, e nós tínhamos um projeto lá, sempre íamos lá, e eu falei para ele, o senhor gostaria de receber Jesus, e deixar essa vida? ele falou, eu gostaria de receber Jesus, e deixar essa vida, aí eu comecei a falar de Jesus, perguntei o nome dele, e falou o nome dele, e eu falei, e o que trouxe o senhor aqui? Por que o senhor está vivendo essa vida? Ele falou, então, eu sou advogado, sou doutor, e no meio do caminho, na minha história, eu comecei a trabalhar para a máfia, uma máfia de um país, e começou a defender os caras, e não deveria, e uma hora, deu um problema, todo mundo foi preso, ele também, e ele perdeu tudo, e começou a usar droga, e usar álcool, perdeu tudo, e aí ele falou, me restou a rua, então, eu estou morando aqui, eu uso muita droga, eu bebo demais, eu estou só esperando a morte chegar, mas era um advogado, você está entendendo? Então, antes, da gente começar a julgar, porque Jesus não veio para julgar, então, se Jesus não veio para julgar, e você é corpo de Cristo, você não pode mais entrar nessa, religiosidade, e continuar julgando as pessoas, porque cada um vai dar conta de si mesmo, a salvação é individual, mas nós precisamos fazer o papel da igreja, que é dar Jesus ao mundo, para isso precisamos amar o mundo, alô, olha para o seu irmão e fala assim, dá uma glória a Deus aí, depois do Natal, Segunda coisa, já deu para entender essa, vou pegar um exemplo, dessa questão do amor, da função do corpo de Cristo, a libertação, segundo ponto, libertação, Mateus 8, 28, E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saiu-lhe ao encontro, dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar, por aquele caminho, e eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus filho de Deus, viestes aqui, atormentar-nos, antes do tempo, e andava pastando, diante deles, uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram, lhe dizendo, se nos expulsa, permite-nos, que entremos, naquela manada de porcos, e ele lhes disse, ide, e saindo eles, se introduziram, na manada de porcos, e eis que, toda aquela manada, de porcos, se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram, nas águas, amém, olha que tremendo, os evangelhos, existe um, a harmonia dos evangelhos, Mateus está falando, de dois gadarenos, Lucas, Marcos, vai falar de um gadareno, mas, é só detalhe, presta atenção nisso, pensa o seguinte, dois irmãos, foram embora, ficaram endemoniados irmão, você está aqui? vamos pegar o gadareno de Marcos, e fala que é um, ele, estava endemoniado, ele era conhecido, como alguém lunático, não falava nada com nada, não comia, não bebia, comia coisas no cemitério, vivia nos sepulcros, Marcos 5 fala isso, ele está ali, vivendo essa vida, e através dessa pessoa, o demônio controlava toda aquela área, ninguém podia passar por aquele caminho, tinha medo, tem algum lugar, você tem medo de passar? Alguém aqui? Tem? Tipo assim, você fala, aquela rua ali, de tal hora a tal hora, é melhor não ir, tem ou não tem? Você fala, meu Deus, por que você pensa isso? porque você sabe que tem um bandido lá, um cara lá que é perigoso, o matador, o estuprador, ninguém passa lá irmão, esse camarada, estava endemoniado, saiu da casa, saiu da família, a família não tinha mais nem notícia, para a família, deve ter morrido, uma hora vai morrer isso aí, até o dia que Jesus falou para os discípulos, vamos passar para o outro lado, porque Jesus vê, o que ninguém vê, Jesus está vendo as pessoas, Ele sabe que elas precisam de um encontro, Ele sabe que elas precisam ser tocadas por Ele, e Ele falou para os discípulos, vamos passar o mar, da Galileia, e no meio do mar, começa uma tempestade, aí Jesus levanta e acalma a tempestade, porque Jesus tem objetivo com a vida humana, Ele sabia, eu vou chegar naquele lugar, nenhum demônio vai me impedir, e eu vou libertar aquele moço, eu vou transformar aquela cidade, através da vida daquela pessoa, ou seja, as pessoas que para mim, para você, não tem importância alguma, nós não temos a visão, de uma transformação de vida delas, Deus está vendo diferente, e Ele está falando, eu vou investir nessa pessoa, e ela vai ser transformada, Jesus chegou, a Bíblia diz no livro de Marcos, quando Jesus parou o barco, o endemoniado veio correndo, possesso, ele não tinha roupa, não tinha nada, e quando chegou até Jesus, Mateus diz algo tremendo, ele diz assim ó, porquê que o Senhor veio nos atormentar, antes do tempo? Amado, você tem noção, de quantas pessoas, estão esperando a manifestação dos filhos de Deus? Aleluia! Mas sabe o que os religiosos fazem? Pensam, você vai ver, uma hora você vai morrer, aí Deus vai ajustar a conta com você, quando você morrer, você vai ver, ei, Deus está querendo usar o corpo dEle, para chegar para essas pessoas endemoniadas, e o demônio tem que falar assim ó, vocês vieram me perturbar antes da hora, ou seja, Deus quer te usar, me usar, para antecipar a salvação, Marto 5 fala que quando esse homem é liberto, ele fala para Jesus assim ó, me deixa aí com vocês, Jesus fala não, volta para a sua casa, e fala na sua casa, o que Deus fez por você, agora imagina ele voltando, toca a campainha da casa dele, a mãe olha no olho mágico, e vê o filho que tinha perdido, barbinha feita, roupinha, porque estava em perfeito juízo, vestido, a mãe entra para casa e fala assim ó, gente vem cá, sabe aquele teu irmão, aquele, o louco, ele está aí na porta, o pai já deve ter pensado, meu Deus, agora vai quebrar tudo, bem na festa do Natal, esse menino vem perturbado aqui, vai quebrar, louco, falou não, você não está entendendo, ele está com o cabelo cortado, barba feita, arrumadinho, olhinho verde dele está brilhando, e abre a porta, e abraça o filho, e o filho começa a falar, o que Jesus fez por ele, sabe o que aconteceu mãe? Eu tive um encontro com Jesus, lá na praia, Jesus chegou no barquinho, mandou todos os demônios, e estavam na minha vida embora, então meu juízo voltou ao normal, eu estou perfeito no meu juízo, eu sei quem eu sou, sei onde estou, sei para onde vou, e eu preciso falar para vocês, aqui na minha casa, que Deus é maravilhoso, Ele pode transformar, Ele pode mudar as nossas vidas, alguém reage a palavra, e aplauda Jesus, Irmãos, mas se a gente não sair da religiosidade, a gente sempre vai ficar passando, longe do caminho, o cara está ali, você faz assim, a parábola do bom samaritano, a gente vê o cara mal, cheio de problema, julgamos, não queremos saber o que aconteceu, mas o camarada lá, a Bíblia diz, ele foi assaltado, aí passa o sacerdote, passa o adorador, tua presença é real, passou de largo, aí passa o samaritano, aí passa o samaritano, os religiosos estavam vindo, de Jerusalém, para Jericó, Jerusalém, lugar da santidade, Jericó, mundo, estão saindo, e indo, o samaritano, vem de Jericó, para Jerusalém, cansou do mundo, cansou do sistema do mundo, e está fazendo um caminho, de transformação, então quando ele vê o cara ali, ele vai lá, e a Bíblia diz, ele põe, óleo e vinho nas feridas, pegou o cara, pôs no cavalo, levou no hotel, hospedaria, e falou assim, ó, esse cara aqui está muito mal, eu vou deixar ele aqui, eu vou fazer uma viagem, na volta eu pego ele, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pagar, adiantado, tudo o que você for fazer por ele, e quando eu voltar da minha viagem, eu pego ele, quem é o samaritano? Sabe não né? O samaritano é Jesus, o que é a hospedaria? A hospedaria é a igreja, e quem são as pessoas que estão sendo assaltadas? Somos nós, enquanto ninguém está ligando para você e para mim, para as nossas falhas e tal, Jesus está falando assim, tranquilo, eu vou te dar aí, eu vou curar as tuas feridas, eu vou curar através de óleo e vinho, ó, óleo e Espírito Santo, vinho, aliança, e aí ele vai pegar a pessoa, irmão, vai trazer para a hospedaria, para a igreja, e está falando para os pastores, para os líderes, para os crentes, ó, cuidem dessa pessoa, esse aqui era ex-ladrão, ex-un sei o quê, ex-un sei o quê lá, ex-alguma coisa, cuida dele, porque quando eu voltar, eu vou passar aí, e eu vou levá-lo comigo, as pessoas precisam ser recebidas na igreja, tratadas por Deus na igreja, porque Jesus vai voltar para buscá-los, e aí você tem que decidir se você vai ser crente ou religioso, desculpa a minha empolgação irmão, eu não pensei que eu fosse pregar assim, dessa forma, mas eu estou precisando muito de Jesus, e quero profetizar, que as coisas vão acontecer na sua vida, antes do tempo determinado, antes do tempo, os demônios falaram, que temos contigo o Filho de Deus, de Deus, viesse aqui nos atormentar, antes do tempo, então ele sabe o seguinte, e vai ter um tempo de tormento para eles, e cada vez que Jesus se manifesta, é uma perturbação para os demônios, então quando Jesus se manifestar, através da minha vida e da sua vida, eles ficam possessos amados, os demônios ficam endemoniados, eles falam, não é possível, eu estava aqui destruindo essa família, esse pastor vem, põe uma casa de paz aqui, e tudo muda, eu estava destruindo todos, e agora nós não podemos nem chegar perto deles, porquê? porque entramos antes do tempo, Deus vai chegar antes do tempo, e vai frustrar os planos do diabo, glória a Deus, quantos estão aqui? e último, João 8, a mulher samaritana, aleluia, recebe essa palavra pela internet, é poderosa, depois vocês estão aqui, assistam, compartilham, faz chegar uma multidão, porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha a ter com ele, e assentando-se, os ensinava, e os escribas e fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, no meio disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei do, na lei, nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas, tu pois que dizes, isso diziam eles, tentando, para que tivessem, de que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-lhe, aquele que dentre vós, está sem pecado, seja o primeiro, que atire a pedra contra ela, e tornando-a inclinar-se, escrevia na terra, quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficaram só Jesus, e a mulher, que estava no meio, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai, em paz, e não, pequens mais. E se Jesus não tivesse aparecido ali? O que seria da mulher? Ia morrer. Mas os religiosos, queriam criar uma situação, ação para pegar Jesus, e aí Jesus, foi Jesus, e falou, tá bom, vocês estão certos, vocês querem cumprir a lei? mas a lei de Moisés, não fala só isso, mas o religioso, ele gosta de selecionar textos bíblicos, ele não lê a Bíblia toda, ele lê só o que interessa para ele, quem está aqui? quem está aqui? Aí Jesus falou, então, tá bom, aquele que não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra aí, e aquilo entrou na mente deles, porque todos nós pecamos, e separado, estamos da glória de Deus, Jesus olha para a mulher, ninguém te condenou? Não, ninguém, então, eu também não te condeno, porquê que ele falou isso, eu também não te condeno? Porque João 3,16, o pai disse assim, ele não veio para julgar o mundo, nem para condenar o mundo, veio para salvar, ou seja, Jesus sabia muito bem, qual era a sua função, cabe ao pai julgar, eu não vim julgar, eu vim salvar, no final, o pai, vai julgar todas as coisas, aí presta atenção irmãos, porque a mulher, na Bíblia, representa a igreja, então a mulher, quantas mulheres tem aqui, levanta a mão, a mulher é importante, mas pode ver que durante, anos e anos, ela foi massacrada, pisoteada, desprezada, sim ou não? Hoje, presta atenção no que eu estou te falando, Deus restaurou o papel da mulher, e ela é até muitas vezes mais importante que o homem, em muitas funções, o que é que Deus está mostrando, que se a mulher representa a igreja, é isso que Ele vai fazer na igreja nos próximos anos, Ele vai restaurar a igreja, vai levantar a igreja, vai colocar a igreja na sua posição, vai colocar a igreja como manifestação da sua glória, mas porquê tem uma mulher pecadora nesse exemplo pastor? Porque a igreja é lugar de pecado, quando você vem para a igreja, e você senta para ouvir, Deus pega a palavra e vai espelhando a sua vida, vai consertando você, vai mostrando aquilo que está errado, e quando você sai de um culto como esse, a palavra de Deus na sua mente é, vai, não peca mais, está tudo certo, avança, fala de mim, fala do meu nome, eu renovei você, eu te restaurei, eu te dei nova chance, vai! Lógico que não é para a gente viver em pecado, o pecado na nossa vida, eu costumo dizer irmãos, é um acidente, quando você percebe, você já fez, antes de Jesus não, a gente planejava, falava para o amigo assim ó, então hoje é sexta-feira, eu vou sair em uma balada, e liga lá em casa, e fala para a minha mulher, que o chefe convocou a gente para ficar até mais tarde, e depois eu ligo na sua, aí combinava, ligava e tal, ia para a balada, porque não tem Jesus, nem pesa, mas e hoje? hoje quando você pensa em pecar, o Espírito Santo já fala, e... e... ele vai nos alertando, nos alertando, mas aí você vai indo e peca, aí ele lembra a palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é teal e justo para te perdoar, para te purificar de toda injustiça, levanta, vai, não peca mais, então irmão, qual o papel da igreja, como corpo de Cristo? Ser o Cristo, então essa semana, deixa o Cristo se manifestar, sem julgar, mas com um amor tão grande, ao ponto de você dar Jesus para as pessoas, se elas vão receber ou não, aí é problema delas, mas pelo menos você fez sua parte, e você vai ver que quando você sair de perto daquela pessoa, seu espírito vai se encher de alegria, e você vai poder dizer, Senhor, eu fui luz nessa manhã, eu fui sal, eu fui água para alguém, porque vai ter gente, nós vamos encontrar no céu irmão, que nós falamos de Jesus, e nunca mais vimos essa pessoa, e quando chegar lá no céu, Jesus vai falar, está vendo, esse galardão aqui é seu, porquê? porque aquela pessoa, quando você ganhou para Jesus, ela evangelizou uma nação inteira, fica de pé no seu lugar, quem já pisou, vocês cantaram uma música antiga aí? Irmãos, quem já viveu essa atmosfera, não consegue viver de outro jeito? Fecha teus olhos um pouquinho, e eu queria que você orasse pedindo o seguinte, Senhor, me faz ser corpo de Cristo vivo, nessa terra, você tem testemunho para contar, você tem obras que Deus já fez na sua vida, que se você falar para o teu amigo, para a tua família, eles vão ser impactados, peça isso a Deus, fecha os seus olhos, você que está pela internet, quero declarar cura sobre a sua vida, todo julgamento que fizeram sobre a sua vida, pelas coisas que aconteceram, eu quero declarar que esse julgamento, não tem mais poder de peso de culpa, e hoje Jesus Cristo entra na sua vida, Ele muda a sua história, para que você possa manifestar, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse mundo, eu declaro, que você como igreja, volta a fazer o papel, do corpo de Cristo nessa terra, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém.